Olha, essa aqui é uma dica pra aparelhos eletroeletrônicos, você que tem aí, sei lá, um Walkman, qualquer coisa, quando for usar a ilha, lembre-se, Alcalina Duracell. Cara, que dura, 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 tá? Não vai se esquecer. Agora, quando o assunto for telefone, dê uma passadinha na Olifone. Aqui é o meu amigo Fernandes, Fribon Fernandes. Ficou ótimo. Em matéria de telefone, telefonia, meu, tudo. Eles são os reis da cocada preta, eles entendem pra caramba. E você que tem uma propriedade rural, de repente você tem uma fazenda, uma chácara, e tem problemas de comunicação, não dá pra colocar telefone normal, né? Na sua chácara ou na sua fazenda, que tal colocar uma unidade de telefonia celular? Fixa. Não sabe o que que é? Eu vou te explicar. É esse equipamento aqui, né, Fernandes? Você coloca isso aqui na sua fazenda. Ah, mas eu não posso colocar na minha D20, na D30, na D40, na minha perua? Não pode, tá? É fixa, certo? Você coloca esse aparelho acoplado a qualquer telefone comum, como esse aqui, por exemplo, e no caso eu posso ligar, tô ligado com o mundo, né, Fernandes? O mundo inteiro, direto. Muitas vezes você tem problema, além de esticar os fios, tal, de custo. Fica caro e tal. Esse sistema, se você for colocar na balança, acaba saindo mais barato até? Sem dúvida. Sem dúvida, né? E ligação? Eu pago como ligação celular ou não? Você paga uma ligação celular, mas ele tem uma margem de... Ligações liberadas. Então, você tem liberado 150 minutos por mês. Então, na verdade, ele fica até mais barato. Fica até um pouco mais barato. Mais barato, o que é uma ligação comum. Comum. Então, vale a pena você experimentar, tá? Pra conhecer, você liga aqui pro Letel, o preço. Quanto é que custa uma unidade dessa? Mostra aqui, Marquinhos. Uma unidade como essa sai por 790 mil até dia 4, é isso? Exatamente. É isso, Fernandes, tá? 790 mil até o dia 4. Você precisa primeiro checar se a sua região, se a região da sua propriedade está habilitada pra ter esse sistema. É só entrar em contato com a Olifone. O telefone é o 239-5011, certo? Exatamente. Exatamente. Ele fala bastante exatamente. 239-5011, o endereço da Olifone é a rua Santo Antônio 459 Bela Vista. Se você tem problemas na sua propriedade rural pra colocar o telefone, ligue pro Olifone, tá?